Música Aqui é confusão no foot-golf mesmo. Música Sai! Desimpedidos na Florida da Cup! Motherfuckers! Desimpedidos na Florida da Cup! Brunão! E aí, cara? Tranquilão? Yes! Mas tem tudo impossível, mano. Gosto demais de estar aqui na Florida da Cup. É minha terceira... Minha terceira Florida da Cup. Vem aqui desde 2016. Estou feliz demais. Estamos numa casa-nave de novo. Estamos no evento Suelen. A gente está aqui no Gate on Space. Champions Gate. Champions Gate. Champions Gate, que é o nosso condomínio para um duelo de foot-golf, né? Exatamente. Mas vai ter um... sabe? Golf com taco, pá, não sei o quê. Vai ser com o pé, tá ligado? Vai ter que dar um bicão e pá. Então, tipo, as pessoas foram divididas em times, né? Então tem jogador, ex-jogador, tem jogador de futsal, o maior de todos os tempos, tem youtuber, o maior de todos os tempos, então... Fiquei feliz. Fiquei feliz. Então, estamos divididos em times de quatro. Quem é o seu time de quatro? Meu time é eu, Marquinhos da Adidas, Felipe Castanhari e Deus Falcão. Meu time é uma bosta. Não fala assim. Não, desculpa. O português sou eu. Zero. Leandro Raçul, a Dilson Batista, que tá com o Júlio mais fudido que... Seu pulmão. Tá andando igual o bonde do Mengão sem sair. E o Felipe Gabriel. Aí, mas aí já é um puta tapa, entendeu? Já é. Jogou no Palmeiras, jogou no Botafogo. E fez muito pelo futebol. É. Filho da puta. Vamos aí. Futebol fora da CUP tem muito mais coisa. Como vocês viram, eu troquei ideia com o Fred, né? Porque a gente tá indo aqui pra um evento de futebol, né? Que são... Tá falando mentira aí. E aí, Dico? Eu ia falar de você agora. Ah, mentira. Eu ia falar de você agora que ia falar do... Falso! Eu ia falar do... Porra, 2019 não vale não, rapaz. Não, mas eu ia falar que tem uns caras ruins que tão indo jogar futebol, velho. Ale! Ale! Tão te chamando aqui. Fala do que que nós tava conversando. Eu tava falando que o calção do Zico, não sei se dá pra pegar. Por quê? Deus é justo, mas esse calção é muito mais. Se perder, faz uma bolha, né? Com todo o respeito ao Deus Zico, eu vou nessa fábrica de fazer churros aí. Que absurdo, né? Eu vou te jantando aqui, André. Jaaaaaaay! Vamos pegar mais um carrinho. Dá um abraço, Tricolor. Fala, olha a picada. Ei... Não pode fazer. Vamos lá então. Não bate não. Tá achando o quê? Eu acho que ele chegou. Um segundo. Ok, não. Vocês não vão ser... Pode-não ser informados? Isso é só para os jogadores profissionais. Isso não é o caso, certo? Então você não joga? Não, eu sou profissional. Você não pode ficar de rumo, olha para qualquer lugar, eu não sei o que eu vou para mim. Olha, mano, caralho! Estamos no campo de golpear, não é a vez do campo de golpear. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Filipe Castanhari, qual é a emoção de estar chegando no futebol sabendo que você pode desempenhar um dos melhores futebols? Ah, um dos melhores... é. Porque no Morumbi, recebendo um passe do Raí, a minha perna pesou tanto que eu não consegui nem chutar a bola. Aqui está cheio de lenda, tem o zico, aqui então ferrou. Eu não vou conseguir desempenhar, nem o meu futebol que já é mediano eu não vou conseguir desempenhar. Mas golfe você jogou, golfe? Querido, eu nasci em Osasco, eu já respondo a sua pergunta. Então nunca. Mas jogava taco. Todo mundo já saindo com os carros e a gente fica. Vamos, valeu! Vai, deixa ele passar aqui, olha. Os últimos serão os últimos mesmo. Clevão, Amei Oliveira, Braza e Pedro. Time A, Adilson Batista, Felipe Gabriel, Chigunha e Leandro. Chigunha, Chigunha. Ei! Ai, ô porra! E olha lá, esposa de carro. Cara, olha a cagada aí. Olha a cagada aí. Vamos lá, hein? Vamos embora. Se a gente ganhar, vamos comemorar de voadora? É uma boa alternativa, tem placa aí? Boa na placa? Voadora. Qual você me ensina? Combinado. Combinado. Seu joelho tá bom? Acho que nunca foi. Vamos. Podemos. Tá bom, fechado. Tô vendo meu tiro. É ali na bandeira? Aqui vai bater reta. Nós não temos joelho. Então vai aqui pra ela dar uma inclinada lá. Entendi. Deixa eu bater logo a minha que vai ser ruim. Vai. Dá aquele pico. Você é canhoto? Você é canhoto. Foi boa. Foi boa. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola, Nilson. Vai lá. Eu não entendi, mas acho que tem que ir mais perto agora. Linda. Caralho. Foda. Linda, 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 linda. Linda, 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 linda. Vai ficar sem, Fred, sem encerrar. O que é a regra do jogo? O número menor de tacadas que ganham. São assim. Tem que tentar já... Tem que caçapar na segunda. Vai. É, velho. Boa bola. Boa bola. Boa, boa, boa. Boa! a quatro bolas e coloca a partida sua que tá mais próxima, entendeu? E aí quem chegar mais perto, porra! Precisa bater com a mesma bola. Deixa eu contar um negócio aqui. Porra, nós que é da zona sul, não dá pra gente jogar gol. Porque nós é gritaria, é confusão. E o que a gente tá fazendo? É isso que a gente tá fazendo agora. Agora que o jogo começou. É o campeonato mistoso, a gente tá apontando o dedo na cara um do outro. Por que, tio? Você entendeu? Ah, ali os bagulho de jacaré. Jacaré e cola. Snakes. O que é o troféu? Eu não quero. Cara, eu falei, não quero que passe da bola dele. Não quero humilhar. Eu, hein. Zóia Azul. Zóia Azul. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Linda, 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 linda! Caralho! Gênio! Isso! Pfff! 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 Duas, duas, duas! Caralho, duas, time! Vamos lá, vai, vai! Vai, vai! Pfff! Cara, eu não sabia nem qual bola ele ia chutar aí, ó! Pfff! Caralho, fregão! Ai, mais forte que pôr! Ganhou, ganhou, caralho! Pfff! 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 Eu fui bem? O time todo surpreendeu, né? Foi uma boa competição. Mas vamos ver agora, somar aí os pontos aí, ver se a gente consegue pegar pelo menos um terceiro ou segundo lugar, né? Ah, com certeza. Porque o primeiro é nosso. E conseguiu. Aí Paulinha, depois desse futebol com qualidade, eu vou mostrar que eu também piloto carrinho de golfe pra caralho. Ó, se ligue. Eu sou o rei do mundo! Acompanha os caras! Corre! Paul na máquina! Desimpedidos na Florida da Capes! Madafuckers! É, o gordinho é um bichão mesmo no Volunt, hein? Mano, por que a gente foi seguir esses caras? Não sei, mano. Vamos! Aí ó, viu? Pessoal, é isso que dá. Não siga as outras pessoas. Siga o seu coração, que senão você se fode com a gente. Tá fudido, perdido aqui. Com os carrinhos de golfe que tá acabando a bateria. É que é direito. Aham. Nem tenho certeza. Não é? Você falou que tinha certeza, seu gordo maldito. Não é, ó. Mano! Eu não sei onde a gente tá. A gente perdeu o fluxo porque a gente foi brincar de fazer corrida. E estamos perdidos aqui com três carrinhos. Os americanos... Obrigado. Os americanos devem estar loucos atrás. Mano, fudeu. E acho que tá acabando a bateria do meu carrinho. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, senhor. Onde está o Clube Country Club? No Clube Country Club. Por favor. Por favor. Por favor. Deu tudo certo. Deu tudo certo, hein, Poli? A gente se perdeu pra caralho. Ah, é? E aí? Que foda, beleza? Na ponta esquerda. Na ponta esquerda temos o ponta Bob Marley, outro tá em cima do Becker buscando uma ponta. Do outro lado temos o Peru de transformista, que ele tá sempre escondido. E de sempre avante, não podia esquecer, do The News Show, que é o atacante e camisinha. Chato, ninguém gosta, mas tem que colocar. Valeu, pessoal. Tá escalado aí o bagulho, hein? Muito bom. Muito bom. Estamos esperando agora a premiação, né? Do meu time, que a gente ganhou. Você também acha que você ganhou? Com certeza. A gente acertou duas vezes na primeira vez. A gente o quê? Do meu time. Dois times em segundo lugar. Primeiro, segundo lugar foi o time seis. Amaury, Juninho, Abel e Rocinho. Aqui não tem nenhum menor. Tem um treta aí, mas tá tudo bem. É no mínimo estranho isso, Betão. Tem um treta aí, né? Tem um treta aí. Tem um treta aí, né? Tem um treta aí. Tem um treta aí, né? Tem um treta aí. Tem um treta aí. Tá vendo? Bem que a Leandro Ribeira tinha falado no começo do vídeo, que a bundinha do Zico era bem interessante. Aqui, ó. É mesmo. Gonçalves, Paulinho, Alessandro e Paulo Molina. Paulinho! Que é isso, Paulo? Vou ser gênio, Paulo! Boa, Paulinho! Cadê o Gonçalo? Tô opcional, mano. Tô opcional, mano. Eles falaram que quiseram ir. Tô olhando! Tô olhando pra o Pavelinho. Tô olhando pra o Pavelinho. Tô olhando pra o Pavelinho. Vamo pra o Pavelinho. Fala olhando pra o Pavelinho, cara. Qual é a emoção de ser campeão na guarda-campa? Não, a emoção de ganhar do Denílson, do Zinho. Tá feliz ganhando o Denílson? Ah, eu dei um D no Denílson, é pato, né? Pato, né? Ganhando o Denílson, do Falcão. Falcão, do Zinho. Um monte de jogador a gente deitou, filha. É isso aí. Nóis, é nóis, né? Essa daqui, ó, pra vocês, hein? É isso aí, moleque. Final de dia aqui na Florida Cup. Já deu pra ver que vai ser irado aqui, né? Se o primeiro dia já foi assim, imagina como é que é o resto. O mais legal é que tem mais um monte de vídeo que vai acontecer aqui, ó. Tanto da Florida Cup, como também o desafio do Fred. Vai rolar muita coisa. Então, mano, não perde. Fica ligado no Desimpedidos, que vai acontecer muita coisa da hora aqui em Orlando. Beleza? Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Tô indo, tá bom.